Eu tenho tanto pra lhe falar Mas por palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar do infinito Não é maior do que o amor Nem mais o infinito Me desespero a procurar Alguma forma em lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor maior É grande o meu amor por você 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 Eu tenho grande o meu amor por você Você